dores, agentes públicos e até pessoas ligadas ao André do Rap. Vamos ver a reportagem feita pela Kelly Dias, confirmado o corpo encontrado até agora lá no Pantanal, no Jardim Pantanal, na comunidade Pantanal do Guarujá, não é o do soldado Luca Angerami, mas a Polícia Militar ainda tem informação de dois corpos enterrados lá, o odor é muito forte, o local está sendo preservado e as buscas continuam pela manhã já com luz natural, tomara que nenhum dos outros dois corpos seja do soldado também, mas infelizmente serão três pessoas mortas pelo crime organizado, que é aí o local de desova de tribunal do crime. Operação Mira Políticos ligados ao PCC, Kelly Dias, na tela da Band, me ajuda aí, ô Claudinho. Uma espingarda, três pistolas, carregadores, munições, relógios de luxo, notebooks, celulares, seiscentos mil reais em dinheiro e três milhões e meio em cheques. Tudo isso foi apreendido em mais uma operação deflagrada pela Polícia Militar em apoio ao Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo. A Operação Munditia tem como alvo uma organização criminosa ligada a empresas de limpeza, poços de fiscalização e controle, suspeitas de fraudar licitações em todo o Estado e de envolvimento com o PCC. Alguns membros da facção são responsáveis por titulares de algumas empresas e, em outros momentos, nós levantamos que a facção delibera sobre a sorte de determinados contratos. De acordo com o promotor, o grupo criminoso que oferece mão de obra terceirizada à Prefeitura de diversas cidades, vencia as licitações, forjando concorrência com empresas parceiras ou de um mesmo setor. Na Prefeitura A, determinados funcionários. Na Prefeitura B, esses mesmos funcionários representando outras empresas do mesmo grupo. E aí, ele simulava essa competição. Da pena estão sob investigação contratos de mais de 12 cidades na Grande São Paulo, no litoral e no interior. De acordo com o GAECO, somente de uma das empresas investigadas são mais de 200 milhões em contratos fraudulentos. Ao todo, foram cumpridos 42 mandados de busca e apreensão e 15 de prisão temporária. Entre os presos está o advogado do narcotraficante André do Rep, Áureo Tupinambá, que é servidor público da Câmara de Vereadores de Cubatão. Três vereadores também foram detidos, suspeitos de receber propina das empresas de limpezas investigadas. Existe ainda um contrato firmado com o governo de São Paulo, que está sob análise. Na última semana, o Brasil Urgente mostrou uma operação de outro núcleo do GAECO, que prendeu dirigentes de duas empresas de ônibus suspeitos de envolvimento com o crime organizado. De acordo com a investigação, eles usavam as empresas Transwolf e Upbus, que circulam pelas zonas sul e leste de São Paulo, para lavar dinheiro e sonegar tributos para o PCC. O primeiro comando da capital tem diversificado sua atuação, a facção está bastante influenciando os rumos de contratações públicas. De novo, Transwolf, que havia ganho listação para transporte fluvial, os piratas do Tietê, na verdade, seria da represa de Guarapiranga. Mas os piratas de Guarapiranga, então, não do Cariba, mas de Guarapiranga. E a Upbus, a empresa que a prefeitura meteu grana em cima delas, como meteu grana de subsídio em cima de outras empresas, mas botou dinheiro do povo de São Paulo em empresas que estão sendo investigadas por participação direta com o PCC, e que agora esse elo está se fechando. Eu lembro que lá na frente eu perguntei, o prefeito está dando subsídio para essas empresas que são suspeitas de participar de crime organizado, e se de repente foram essas empresas que estão participando do cartel? Se fossem essas empresas, participantes realmente desse cartel para facilitar listações, porque tem aqui o que tem de listação, não só na área de transporte coletivo, mas em todos os sentidos, né? De listação sem... Aliás, de contrato sem listação, em situação de emergência. O político deixa passar determinado tempo e aí entra em estado emergencial, eles botam quem quer, que é mais ou menos o que está sendo feito aqui. Um cartel, na verdade, uma associação criminosa de empresas ou que vencem licitações, ou que de repente essas licitações com carta marcada é como se não tivesse licitação, né? E parece que não para por aí, né, Maceira? Essas operações continuam, né? Dos 15 que foram procurados hoje, 13 acho que foram detidos e 2 acho que não. Mas essas operações não param por aí, numa força tarefa que envolve não só a Polícia Militar, mas claro, o GAECO, o Ministério Público, Polícia Civil e todo mundo. Não é isso não, Maceira? É isso, Datena. A prioridade hoje da segurança pública, das autoridades no estado de São Paulo é o combate ao crime organizado. Exemplos como essa operação de hoje, seguramente teremos aos montes nas próximas semanas, justamente no sentido de buscar asfixiar o crime pela parte financeira. São organizações sofisticadas, são esquemas muito bem montados pelos criminosos, mas que a inteligência da polícia, o trabalho de investigação do Ministério Público, o trabalho da Polícia Civil, de todas as autoridades e órgãos vai nos levar a vencer essa verdadeira guerra contra o crime organizado da Atena, com certeza podemos chamar assim, porque em decorrência disso, muitos recursos públicos que poderiam ser destinados à saúde, à educação, à própria segurança, acabam indo para as mãos de criminosos, seja diretamente por esses esquemas, lavagem de dinheiro, entre outras condutas criminosas, e a polícia precisa cada vez mais estar à frente dos criminosos, e esse trabalho de inteligência seguramente vai nos levar a resultados muito positivos nos próximos meses, Atena. Há quanto tempo eu estou dizendo, por que está botando o dinheiro do povo em cima de empresa que é suspeita de participar de organização criminosa como o PCC?